Eu tenho uma imagem de qualquer torféu Que a ponta boa me passa a ser Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Mishikabupara, sabacaduna bibiukubara Sibusubinachora, saburana sintiquilora You make me fly, em camis de pabubai Bila e walaibu distância sonadai A boca até fazim, fazim, fazim Desqueci de mundo com tudo o problema que tem Aboi ela, a mi heli na bucela Nenha mundo, a boa sol e a boa estrela E no meu quarto és aquela que a cesa Quem que tem eu, e tem tudo, e tem mundo Pabe a rabo, e tem tudo, que eu preciso Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Nenha bucurupe, a mim visia Ntaprisisa, tipu janta kusia Que que Deus pune a bota, me ta sibi, sibi, sibi Bumaça, sukar kumil, usabi, usabi You make me, make me, make me fly I want you make me, everyday We may, may Koum a jimangalou, mungu yidikamfalou Mula tukasani, tukpe tukapakatani Mula tukasani, tukpe tukapakatani Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Sem asas até fossem boa, boa, boa Outra fossem viajar para a lua, lua, lua O namatã quer se trata o coutadã Por mais cuidar, nada cada chigã Se inscreva no canal